A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Bruxelas, da segunda cúpula entre a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e a União Europeia. A ampliação do comércio com o continente europeu, que já é a maior fonte de investimentos estrangeiros no Brasil, foi um dos assuntos tratados. A presidenta Dilma Rousseff chegou em Bruxelas, na Bélgica, no início da manhã, antes da cerimônia de abertura da cúpula CELAC União Europeia, Dilma cumprimentou vários chefes de Estado da Europa e da América Latina. Durante a primeira sessão de trabalho da cúpula, a presidenta discursou e depois comentou sobre alguns dos principais pontos de debate entre os representantes das 61 nações da América Latina, do Caribe e da União Europeia. Essa parceria se baseia em alguns pontos, em alguns eixos centrais. Eu te diria o seguinte, primeiro, o eixo de comércio e investimentos. Segundo, o eixo da educação, ciência, tecnologia e inovação, que é muito importante. Terceiro, a questão da mudança do clima. Na questão da mudança do clima, que foi objeto de uma preocupação generalizada, no sentido de viabilizar um acordo vinculante, sustentável entre todos os países, com vistas a garantir que, dessa vez, nós tenhamos um acordo vinculante, duas coisas chamam a atenção. Primeira coisa, a consciência de que é necessário um fundo verde para financiar, principalmente dos países em desenvolvimento, a transição de uma economia baseada em carbono para uma economia de baixo carbono. A segunda questão diz respeito também à transferência de tecnologia para fazer essa transição. Sobre o Mercosul, Dilma Rousseff afirmou que o bloco trabalha para ampliar o comércio com a União Europeia e que os países sul-americanos estão em condições de apresentar uma oferta de acordo. Também queremos que a União Europeia nos diga que ela também está em condições de apresentar uma oferta e que os 27 países irão ofertar, ou se algum não vai ofertar, nós queremos saber quem. E como a oferta é simultânea, nós nos dispomos a marcar uma data. Hoje não se tratava da discussão sobre ofertas, tratava-se de marcar essa data. Amanhã nós vamos conversar com o senhor Donald Tusk, da União Europeia, e também com a chanceler Merkel. Construindo as condições para que se apresente esse acordo, que é do interesse de todo o Mercosul e seguramente da União Europeia. Ao longo do dia, a presidenta Dilma fez uma série de reuniões bilaterais, entre elas um encontro com o presidente da Bulgária e o primeiro-ministro britânico David Cameron. A presidenta destacou que as universidades do Reino Unido são muito procuradas pelos estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras e lembrou a cooperação com o país britânico para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Dilma Rousseff também foi recebida na residência oficial do primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, e destacou a parceria entre os dois países, especialmente na área da agricultura. E lembrou ainda do novo plano de concessões e investimentos em logística. A Bélgica e as empresas belgas, elas têm uma presença muito forte no Brasil em várias áreas. Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil em algumas áreas e têm grandes expertise na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós é muito importante que essa relação se expanda. Obrigado.